Seja bem-vindo! Você está no Jornal Excélsior, vídeo crônicas falando sério. É muito importante para nós que você deixe seu joinha e se inscreva neste canal. Falando sério. Por Doutor Holístico. O Criteria Alternativo. Em busca da iluminação. A síndrome da eletricidade esotérica. Uma grande quantidade de pessoas vem dedicando parte do tempo de suas vidas em busca de um status espiritual, aplicando, como recursos, orientações que, conscientemente, lhe parecem a forma adequada de ter como retorno a resposta das solicitações e anseios pretendidos. Mesmo que inconscientemente estas práticas não lhe assegurem a certeza de sucesso, a continuidade das técnicas aplicadas se faz iguais independendo da ineficácia com que se apresentam. Isto vem acontecendo desde os primórdios da existência do ser humano. Estimulado a acreditar e a aceitar orientações com embasamentos em disciplinas místico-esotéricas, ou mesmo embasamentos religiosos, as pessoas se predispõem a digerirem e acreditarem em orientações determinadas por antigos orientadores, místicos, sacerdotes, discípulos de várias seitas ou ordens iniciática, e literaturas, testamentais, tão antigas que não condizem mais com a atual realidade evolucional. A forma como estão sendo colocadas hoje as antigas e superadas ordens celestiais ou divinas, que sugeriam um comportamento adequado dos indivíduos para se predisporem a alcançar as benesses dos reinos divinos, é a mesma aplicada aos crédulos, submissos, viventes em séculos ou milênios passados, cuja cultura e poder de raciocínio eram tão precários que quase beiravam a irracionalidade. Os fatos e ocorrências das escrituras antigas referentes a atuações, atividades e interferências de anjos, arcanjos, senhores divinos, deuses e senhores de um lugar celestial, citam situações que mais parecem ficção do que realidade. O sobrenatural ou extrafísico que se conhece hoje, com comprovações científicas, baseados em conceitos metafísicos e paracientíficos, comprovam a fantasia no conteúdo do que foi ensinado e determinado por conceitos tradicionais. Não cabe mais na atual conjuntura espiritualista procedimentos arcaicos ou medievais para se tentar conseguir um crescimento cultural espiritual. As pessoas, por mais religiosas ou devotas que possam demonstrar ou parecerem ser, estão muito longe de se qualificarem para concorrer a um status espiritual, pois são contumazes dependentes de auxílio, divino, não andam com as próprias pernas ou conduzem suas vidas com personalidade e autoestima. Não buscam um comportamento pessoal para crescerem e somarem cultura para terem como retorno uma evolução espiritual, são pessoas que esperam serem aprovadas por um alguém para alcançarem uma iluminação, mas não avaliam. Em nenhum momento, o quanto estariam capazes para tal, continuam se dedicando a ritualizarem artificialmente seus eleitos seres superiores. Como se eles fossem ou agissem encarnados, não aprenderam a separar e respeitar os estados e diferenciais de existências. Interdimensionais, humanizam as divindades e os seres interdimensionais extrafísicos, tratando-os como se fossem eternos vigilantes e socorristas de encarnados incompetentes. Crescer espiritualmente ou, como queiram, conseguir a iluminação não significa ser dependente de uma escolha convenientemente divina, depende sim de autoaprovação em função do que é, e também, da bagagem espiritual, cultural que se adquiriu com muito bom senso e que tenha sentido. Do contrário, dedicando-se ao que o mercado vem oferecendo como instrução e a falsos conceitos espirituais para se alcançar a iluminação, em virtude de artificialidade, o ideal seria que essas pessoas introduzissem dois dedos na tomada e observassem se seus narizes acendem, se isso ocorrer, elas poderão se considerar iluminadas. Eu estou, e sempre estarei ligado. Texto de Joni Kaff, dezembro 2012. Nota da redação, procure sempre um terapeuta formado, diplomado e sindicalizado. Os vídeos gravados com o título, Falando Sério, são uma reprodução das crônicas escritas ao longo de 10 anos para o jornal O Legado, hoje jornal Excélsior, por João Oresti Caffarelli, com o pseudônimo de Joni Kaff. Em novembro de 2021, a IAOL Editora lançou o e-book, Falando Sério, reunindo as mais de 80 crônicas homenageando em vida ao autor. João Oresti Caffarelli faleceu aos 69 anos, em 4 de fevereiro de 2022, e nos deixou essa preciosa coleção de sabedoria.